Bem, bora aqui, né? Questão 136, isso aqui é a prova rosa do Enem, tá? O médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividade física diariamente. Ele observou que a perda média de massa das pessoas a cada hora, ó, isso aqui é importante, ó. Vou logarifar, pelo menos eu acho, né? Na primeira leitura aqui, ó, a cada hora a gente tem 1,5 kg. O cara treina uma hora, perde 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, deixa claro, isso aqui não precisa fazer nenhuma transformação, né? O cara perdeu ali 1 kg, tá perdendo 1 litro de água, tá? Ele recomendou que ingerissem ao longo de 3 horas seguintes ao final da atividade uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida, né? Na atividade física, para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, a pessoa ingeriu certo dia 1,7 litros, ó. Então o cara foi lá e ingeriu 1,7 litros de água após terminar seus exercícios físicos, tá? Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou quanto, né? Então qual é a duração desse miseravão que tomou 1,7 litros? Eu vou ter como base essa informação que foi dada a cada hora, né? Ó, então eu posso fazer aqui uma simples regrinha de 3, ó. Mas antes disso, eu tenho que saber quanto é que é esse 40% a mais por hora. Então veja, ó, em uma hora o cara tem que tomar 1,5 kg, que é a mesma coisa que litro, né? Se ele perder 1,5 kg, a mesma coisa tá perdendo 1,5 litro. O que seria 40% a mais disso aqui? Para eu saber quanto de água ele tem que tomar a cada hora, eu vou ter aqui 1,7 dele. Então o que eu vou fazer aqui, ó, 1,5 mais 40% dele, ó, beleza? 40% de 1,5 litro. É isso que eu vou fazer aqui. Aí eu vou ter quanto de água ele tem que tomar a cada hora, tá bom? Então olha só, aqui eu vou ter 1,5 mais, aqui eu tenho 0,4, né? Aqui é o 40%, vezes 1,5. Deixa eu não ficar se matando com esses decimais aqui, com essas continhas veem a bicha. E o vídeo não ficar grande, eu vou fazer na calculadora, tá? 1,5, acho que você vai dar 2,1, se não me engano, 0,4, acho que é isso. 1,5 somado, né? Vou abrir parênteses aqui, vou botar 0,4, rapidão. E vou multiplicar por 1,5. Vou fechar o parênteses. Isso dá 2,1, beleza? Então igual aqui, ó, a 2,1. O que esse número representa para mim? Ele diz, a cada hora, o cara tem que depois ingerir 2,5, 2,1 litros, tá bom? A cada hora, ó, meu irmão, se tu treinar aí 1 hora, tu tem que desenrolar, bicho, 1,2,1 litros de água, tá? Tem que beber. Então, pô, se o cara beber 1,7, quanto foi que ele treinou? Uma regra de 3, né? Então, a cada 60 minutos, por que que eu já tô colocando 60 minutos? Que eu tô pegando o gancho das alternativas, né? Tá tudo em minuto, ó. Foi sem vergonha, né? Então tá aqui, a cada 60 minutos, ele vai ter que ingerir depois 2,1. Então tá aqui. Assim como, quanto tempo ele precisa fazer de exercício para ingerir 1,7, que foi o que ele tomou. Acabou. Aí, ó, pra encontrarmos o x, a gente só precisa colocar esse 1,7 pro outro lado, multiplicando, né? Volto aqui a pegar a calculadora, tá? Tirar ela da frente da conta. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. 60, ó, 60 pra dividir por 2,1. Tá aqui. E depois eu vou multiplicar esse valor por 1,7, tá? 48, isso aqui, ó. Esse x aí, ó, ele vai ser aproximadamente 48,6, né? 48,6. Então isso tá na letra C, né? Pode olhar, ó. É entre 45 e menos de 55, né? Obviamente você vai ter que fazer essas contas no braço, mas pro vídeo não ficar muito extenso. A gente só quer mesmo saber o raciocínio, tá? Da questão. Então tá aí. Tá aí. Tá aí.